Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais uma resenha capilar pra vocês. Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre maionese vegana da Scala. Gente, já faz um bom tempo que a marca me mandou esse produto, sendo que os correios demorou muito, muito, muito pra trazer. Mas enfim, o que importa é que eles deixaram o produto aqui, né? Pela fé. Então, desde que eu recebi o produto, eu vim testando pra trazer uma resenha pra vocês com bastante propriedade. E Dani, como assim maionese vegana da Scala? Já não existe uma maionese da marca aí, isso mesmo. Já existe uma maionese, que é essa maionese aqui. Já tem resenha desse produto aqui no canal Dani, que diferencia uma maionese da outra. Essa maionese é totalmente liberada pras técnicas no e low pool. Não possui silicone, sulfato e petrolato na fórmula. Sendo que essa maionese, ela possui a proteína do ovo, ela possui a albumina na fórmula, que é um derivado de origem animal. Já a maionese vegana, ela também é liberada pras técnicas no e low pool. Não possui nenhum tipo de silicone, sulfato, petrolato na fórmula. Sendo que ela não possui a albumina, que é um derivado animal. No lugar da albumina, ela possui proteína vegetal. Que são as proteínas do trigo, da soja e extrato de aveia. Esse potão é um potão de 1kg. Gente, essa máscara tem um cheiro muito gostoso também, tá? Ah, é um cheiro bem gostoso. Dá vontade de você comer. E assim como a outra, ela possui uma textura que não é extremamente consistente, nem é extremamente rala. Se você for virando do pote, ela vai caindo, tá vendo? Porém, essa textura facilita muito no momento da aplicação, principalmente pra você que tem cabelo cacheado, cabelo com muito volume. Caso você possua uma certa dificuldade no momento de aplicar a máscara, no momento de desembarassar os fios e enluvar. Essa máscara vai super te ajudar com essa questão. Possui proteínas e óleo vegetal e isso é muito, muito bacana. Como eu citei antes, ela possui proteína do trigo, da soja e o extrato de aveia. São componentes ricos em nutrientes essenciais que dão muito brilho e maciez, protegendo e reestruturando a elasticidade do fio. Possui também o óleo vegetal de rícino, que fortalece e auxilia no combate à queda por quebra. Possui também o nosso bom e querido óleo de argã, que é rico em ácidos graxos, vitamina E, promovendo nutrição, reparação e brilho. Uma das coisas que eu mais amo nesse produto da Scala é porque ele é um produto bem versátil. Você pode utilizar ele como pré-shampoo. Antes do banho, você aplica uma quantidade nos fios. Você aguarda um tempinho e depois procede lavando o cabelo normalmente. Caso você queira apenas fazer um condicionamento rápido ali no banho, esse produto também tem essa função. Após lavar o seu cabelo, você aplica o creme, massageia, deixa alguns minutos e enxágua. Ele também é indicado para fazer coaxe. Então, galerinha do NoPoo, pode se jogar para fazer o coaxe com esse produto porque ele é super indicado. Eu também gosto muito desse produto para retirar a umectação do meu cabelo. Quando eu faço a umectação capilar, que eu aplico bastante óleo no meu fio, no lugar de logo para o banho, molhar o cabelo e aplicar o shampoo, eu faço a técnica, o CPE. Eu venho aplicando uma porção bem generosa nos fios e venho enluvando. Depois eu aguardo o creme por um período de meia hora. Depois eu prossigo com o enxágua e esse produto é bacana porque ele dá conta de retirar a umectação sem retirar toda a nutrição que você fez no cabelo. Ele tira apenas o excesso e o cabelo continua trabalhado, bonito, brilhante e sedoso. Hoje, em especial, o que eu fiz? Eu lavei o meu cabelo com o shampoo. Hoje, como eu queria um tratamento mais profundo, após lavar o meu cabelo, eu venho aplicando o produto delicadamente, mexa, mexa. Esse produto, ele possui um alto poder de emoliência. Então, assim que você aplica no fio, o cabelo já vai desmaiando e vai desembaraçando. Isso é muito bom. Feito toda a aplicação no meu fio, eu coloquei uma toquinha de banho mesmo, uma toquinha plástica, aguardei 15 minutos. Depois eu retirei o produto apenas com água e finalizei como de costume. E esse aqui é o efeito que esse produto tá nos meus fios. Um efeito muito, muito bacana de hidratação com uma pegada maior de nutrição. Assim como a outra maionese, eu sinto que o meu cabelo, ele fica com um toque muito, muito macio, gente. Um toque muito gostoso. O cabelo fica mais alinhado, sem frizz, com corpo de nutrição, sabe? Eu sinto um alto poder de nutrição e um brilho de nutrição muito bafônico, sabe? Dá muito brilho essa máscara, sabe? Essa máscara dá muito brilho, muito brilho, macieza. O cabelo fica muito, muito macio. Você encontra esses produtos no valor de 5 até 8 reais. Por ser um potão de 1kg, vem bastante produto. Por ter uma forma totalmente liberada pra técnica no e low pool. E ainda por cima, ser vegano não possui derivado de origem animal na fórmula. É um produto de altíssimo custo-benefício. Super vale a pena, super recomendo. Escala arrasou na maionese vegana. Então, amores, eu vou deixar aqui no card e no box de informações as resenhas dos produtos Escala. Acho que já tem aqui no canal, que são produtos que eu gostei bastante. Eu tô amando testar esses novos produtos Escala. Escala já é uma velha conhecida desde antigamente, há muito tempo que eu utilizava Escala. E agora a marca tá inovando bastante. Tá lançando produtos muito, muito interessantes com uma proposta maravilhosa. E que dão um efeito muito satisfatório no cabelo. Eu tô amando. Aqui no box de informações vai estar todas as redes sociais da Escala. Então, pra ficar por dentro das novidades, segue a Escala em suas redes sociais. Amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida em relação ao produto, deixa aqui nos comentários. Tá chegando aí agora, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana. E será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim, fazendo parte da família Diamond. Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir em tempo real? Me segue no meu Instagram, arroba DenisonDiamond. Se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. Em seu Facebook, Twitter e Instagram. Em todas as suas redes sociais. Eu ficarei extremamente agradecido. E, amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.